Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Writer. O material de hoje é Blade, volume 3. Sim. Ah, falando em volumes, volume 3, etc. Um inscrito colocou no vídeo de Blade, se eu não me engano, do volume 2, ou de Vagabond de volume 2, eu não lembro exatamente qual. Mas ele falou o seguinte, vem cá, o volume 2 de Blade, na verdade, não corresponderia ao 3 e o 4 de Vagabond, e eu fiquei, porra, ele tem razão. Mas pra todos os efeitos, né, apesar de aqui termos o volume 5 e 6, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é. Apesar de a gente ter aqui o volume 5 e 6, ele tá saindo com a numeração 3. Então eu tô comparando a numeração em si, não exatamente a quantidade de mangás que tem dentro, né, então pra todos os efeitos aqui equivaleria ao volume 3 de Vagabond, que também vai rolar resenha em breve. Na verdade, eu acho que a próxima resenha é a sair, né, depois eu tô tentando fazer sempre assim, um perto do outro, tá. Inclusive, peraí. Tá aqui, volume 3 ainda. Tá no plástico aí, vocês estão vendo aí pelo reflexo, eu não li ainda, eu vou terminar, eu vou começar a ler agora que eu terminar, assim que eu terminar de gravar a resenha de Blade. E tem mais alguns materiais pra vocês que vão sair em breve. Que é, tá no plástico também ainda aqui, ó, Cavaleiro da Lua, o terceiro volume. E, finalmente chegou por aqui. Então eu também vou ler esse material daqui e em breve vai sair resenha no canal. Mas voltando pra Blade, que é o foco, foco, que é o foco desta resenha, temos aqui Blade volume 3. Então, assim, se você já leu o primeiro e já leu o segundo, você meio que já sabe que eles têm terminado as resenhas sempre na metade de um arco, vou dizer assim, um arco, porque eles têm aqui no índice, a gente tem mais ou menos como se fosse um arco mesmo. Por exemplo, silenciosamente as penas, sombras nefastas, alimento, aquilo que jamais se revelará. Então a gente sempre tem arcos, né, que às vezes eles, às vezes não, eles não têm terminado no volume que começa. Justamente pra criar o gancho pro próximo. Então, assim, o arco que começa no segundo volume, termina aqui nesse, e aí tem um pequeno arco e já começa um outro, que provavelmente vai terminar, provavelmente não, que vai terminar, já dá pra ver aqui, que vai terminar no volume 4, né, que seria o 7 e o 8. Então vamos lá. Aquilo que eu falei pra Blade no volume 2, falei de Eden várias vezes, eu vou falar aqui de novo. A capa e a contracapa, elas revelam muito sobre a história. É uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, a gente só percebe quando termina de ler. Então, caso você não saiba, caso você não tenha lido, esse cara daqui é o Anotsu, e ele é o vilão de Blade, basicamente, tá? Pelo menos até o momento. E aqui tem uma outra personagem que é introduzida nesse volume, que eu não vou falar muita coisa. Eu vou tentar manter o mínimo de informação possível pra não dar spoiler. Tá, e por que que ele tá aqui? Porque justamente a que tá aqui na sinopse, não é a spoiler, tá? Ele vai sair de uma cidade pra outra, e aí a Arim e o Manji vão tentar arquitetar um plano pra pegar ele antes que ele vá. Só pra dar uma explicada, um pouco de contexto histórico japonês. Assim, Edo, que é o antigo nome de Tóquio, era basicamente como se fosse um país fechado. Então, pra você ir pros outros lugares do Japão, você precisava de um passaporte, digamos assim. E aí, esse passaporte só era concedido pelo Shogun. Então, pro cara poder sair de Edo pra outras cidades, pra qualquer outra região, às vezes demorava um pouco, porque ele precisava esperar essa permissão do Shogun. Então, ele tá justamente nesse período aqui, ele tá esperando essa permissão do Shogun, pra ele poder sair de Edo, sair de Tóquio, né? E ir pra outro lugar. E aí a Arim e o Manji, né? Eles ficam naquela de, porra, e aí a gente vai pegar o cara ou não vai? Como é que a gente vai fazer pra pegar? Então, a primeira parte é essa. Eles decidindo o que que eles vão fazer. Primeiro, no comecinho, bem terminando a saga da outra parte, depois eles decidindo o que que eles vão fazer. E aí é que surge essa personagem nova. Ela, assim como outras pessoas, fazem parte de um grupo que tem o mesmo objetivo do Manji e da Arim, que é matar o Anotsu, que é o vilão de Blade. E aí eles vão tentar juntar as forças pra poder, né? Quer dizer, eles vêm com a proposta pros dois, pra falar E aí, vocês querem juntar a gente, né? Pra ajudar, pra gente chegar ao nosso objetivo mais rápido? E aí eles ficam naquela, né? Vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. Na verdade, não são nem eles, é a Arim que fica indecisa. Porque não se esqueça que o Prumandir tanto faz como tanto fez a Itori Yu, que é o grupo de pessoas que assassinou os pais dela, grupo comandado pelo Anotsu. Então, pra ele, Prumandir, que é o nosso protagonista, tanto faz como tanto fez matar a galera. Ele só tá seguindo o que ela determina. Então, tem a proposta e quem tem que decidir é ela, se ela realmente quer ou não. Então, eles começam a conviver com esse grupo pra ver como é que eles funcionam, mais ou menos, e aí se decidir. Só que aí, no meio dessa espera, surgem reviravoltas e informações que mudam o andamento da história. Que aí eu não vou falar nada, que é pra não estragar a sua leitura. Mas é aí que o negócio começa a ficar bem mais interessante, que é já nesse arco, que provavelmente vai terminar na próxima parte. Uma coisa que, basicamente, com relação à trama, é isso, né? A arte continua a mesma. Eu achei até um pouquinho mais caprichada em alguns momentos do que no outro volume. Ela continua mantendo um padrão, assim... Dessa vez, tiveram menos cenas de ação confusas. Teve uma que eu tive que... Sabe, como... Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu, basicamente, tenho que tentar fazer uma reconstituição da cena, tá ligado? Aí eu tento imitar a pose dos brothers pra ver se eu consigo entender. Se sou só eu que sou maluco que faço isso, ou se tem mais alguém que faz também. Se você faz, por favor, não me deixe passar vergonha sozinho. Então tá, o que mais que a gente tem pra falar? Então a trama vai ficando, assim, interessante, né? O problema todo é que... Na verdade, não é nem um problema. Quando você já tem uma certa expertise com leitura de quadrinhos, livros, etc. Você já começa a ver um padrão. Então você já começa a imaginar, ó, a história deve acabar desse jeito ou daquele outro, deve ter essa informação ou aquela outra. E aí eu fico pensando sobre isso em blade e eu não consigo ter uma definição, assim, de dizer, olha, vai acabar desse jeito, vai ter isso, vai ter aquela reviravolta. E eu acho que, na verdade, como eu disse, não é bem um problema, mas é uma coisa que me preocupa, mas ao mesmo tempo me satisfaz. Porque aí cada volume que eu pego pra ler é único. Eu não fico com aquela ideia de estar repetindo a mesma trama. Na verdade, tem um ponto que tá se repetindo e que pra mim já tá começando a encher os sacos. Eu espero que nos próximos volumes o Hiroaki Samura tenha mudado isso, que é o debate da Rin. Então, assim, eu já sei as motivações dela, eu já sei que ela é uma pessoa fraca. Na verdade, isso é meio que clichê em tudo quanto é mangá. Sempre tem um cara que, na verdade, tem virado clichê, às vezes é, não sei. Mas é uma coisa comum nos mangás, que é um personagem que é bunda mole e que vai crescendo conforme as situações vão acontecendo. Eu espero que isso aconteça logo de uma vez com ela, porque eu já não aguento mais ela nesse mimimi. Claro que não é fácil pra ninguém fazer essa transição, né? Lendo, você fica de saco cheio porque você tá acompanhando que seria um bom período de tempo. Na vida real seria diferente. Mas já tá assim, sim, velho, eu já sei que você é bundona, que você tá assim, eu quero me vingar, mas eu ainda tô em conflito. Esse conflito dela já tá começando a me encher a paciência já. Eu espero que daqui pros próximos volumes resolvam. E é justamente, essa é uma das reviravotas que acontece que eu não vou falar. Você já pode, você pode até entender, mas eu não te disse o que eu falei. A convivência com outras pessoas, né? A convivência com outras pessoas mostra o quanto influenciável ela é pra um ponto ou pro outro. Então, cada pessoa que ela encontra, que ela tem um conflito, ela sempre acaba se apegando ao que aquela pessoa diz. Então, assim, ela quer se vingar de alguém. Aí ela encontrou com um cara que ela queria matar, que o cara pertenceu ao grupo. Só que o cara tinha largado a vida. Aí ele começou a falar isso e isso e da... Aí a mulher fica, ah, é mesmo, não, poxa, você tem razão. Aí o mande vem e fala, ô, velho, você tá viajando? Você não quer matar os outros? Aí ela, ah, é mesmo, eu quero viajar. Não, você tá errado. E aí acaba o conflito. Aí chega um outro, não, por que a gente vai fazer isso e aquilo outro? Ah, é mesmo, né? Você tem razão sobre isso e aquilo outro. Aí o manje vai falar, ô, velho, você não tá viajando? Você tá vendo que a galera tá mexendo com a sua cabeça lá? Ô, é mesmo, tô mexendo com a minha cabeça. Então isso já tá começando a me encher o saco. Eu espero que pros próximos volumes o autor, o Hiroaki, acabe com isso, porque, porra, vai encher o saco. Aí, em vez de gostar da personagem, você começa a odiá-la por causa disso. Mas, bom, terceiro volume, muito bom, continua excelente. Essa questão da Rin é particularidade minha. Talvez não, mas alguém também tenha, né, começado a achar um saco essa história dela. Mas me diz aí o que você achou, né, se você concorda ou não, se você já leu o terceiro volume, né, vamos ver como é que é que dá. Eu tô ansioso pra ler o terceiro volume de Vagabonde e ver como é que vai ficar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do seu thumbs up, se você gostou, ou thumbs down, se você não gostou, não tem problema algum. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você gostou. Se não, volta uma outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto. Falo também pra vocês ficarem ligados no Face, no Insta e no Twitter. Por quê? Porque lá é onde eu faço a integração de tudo. Então os quadrinhos que eu compro, os action figures, jogos de videogame, blá blá blá, tudo isso eu coloco no Twitter, coloco no Instagram, coloco no Facebook, junto tudo. No Facebook tem a programação do mês de janeiro, ô, ô meu Deus, tem a programação do mês de abril lá, que já passou, e a do mês de maio, que também já foi, e do mês de junho também. Então conforme vocês vão lá observando, fiquem sempre ligados nessas publicações, porque lá é onde sai a atualização de tudo, né, que dia que vai sair cada resenha, a ordem, se vai ser algum top 10, algum top alguma coisa, especiais, coisas do tipo, então tudo tá lá pra vocês poderem acompanhar. E frequentemente eu altero lá as datas, por exemplo, no mês de maio eu fiz isso, eu não tinha lido ainda O Ovelhinho do Inimigo do Estado, e terminou, meio não sei o quê, então depois que eu terminei de ler eu fui lá e coloquei, né, as datas, o dia que ia sair e tudo mais. Então é isso, fico por aqui, um beijo e um queijo pra vocês, e até a próxima resenha do Nerd Rider!